Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos vocês muito bem-vindos. Deixa eu colocar uma música. Esperar todo mundo entrar. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Não reparem no cabelo, não. É que não dá pra cortar. Os salões estão fechados. Farbeiros estão fechados. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Bom dia, sexta-feira. Agora, 8h05 da manhã pra gente começar a nossa live. Vamos bater o nosso papo sobre concurso público. O que a gente vai esperar, o que muda, o que não muda. Esse tipo de coisa que tá mexendo com a cabeça de todo mundo aí. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Muito bem-vindos. A gente já vai começar a nossa live em questão de minutos. Ok? Bom, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão apreensivos aí em relação ao concurso público? Vamos entender alguma coisa sobre o que vem aqui e como vem. Primeiro lugar. Primeiro lugar. O Brasil não vai fechar. A gente tá temporariamente fechado pra contenção da pandemia. Mas não vai parar. Então, pensando em... Vamos dividir essa live em duas etapas. Primeira, Brasil. Depois, você. E sempre com a pegada do que que tá acontecendo. Vamos entender o seguinte. O país vai parar. Já parou. Ele vai parar por mais uns dois meses. Né? Acho que não mais do que isso. Acho que daqui a um mês. No dia 3 do 5. As atividades vão voltar parcialmente. Não voltam todas. Você vai ter... No dia 3 do 5. E aí você tem o maio com atividades parcialmente. Junho com atividades parcialmente retomadas. Em julho, você tem tudo de novo. As coisas vão voltando ao normal. Em agosto, as coisas vão voltando ao normal. A gente tirou... O Fábio Holder usou essa expressão. Achei muito feliz. A gente tirou a economia da tomada e colocou... E vai colocar a economia na tomada daqui a dois meses, três meses, mais ou menos. Dois meses. Nem isso. E vai colocar de novo. Isso evidentemente tem impacto financeiro. Voltar, ocupar, ok. Daqui a dois meses, então a gente vai voltar. Vai. Ah, mas vai voltar com um país com uma crise financeira muito grande. As pessoas estão sendo demitidas e não sei o que. Tá bom. Mas vai voltar. Então, a realidade do país vai ser diferente. Mas o país vai continuar a existir. Enquanto este país existir, nós vamos precisar de... Juiz, promotor, delegado, defensor, analista. Nós vamos precisar de agentes, de escrivães, etc. Nós vamos precisar. Nós vamos precisar. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para você... O país parou, mas vai voltar. E nós vamos continuar precisando de novas pessoas para ocuparem esses cargos. Por quê? Porque os juízes se aposentam. Porque os promotores se aposentam. Porque as pessoas passam em outros concursos e saem. Porque a vida anda. Porque a gente tem demandas cada vez maiores. Então, a gente vai ter novos concursos. Vai ter novos concursos. Então, o primeiro ponto é esse. Quais são os concursos que nós tínhamos, por exemplo, previstos já para a magistratura? Nós temos TJRS, que a prova foi adiada. Nós temos a expectativa do TJ de Pernambuco, do TJ do Amapá, do TJ de Sergipe. É Sergipe? Não. TJ do Amapá. TJ de Goiás, TJ do Rio de Janeiro. Agora, da segunda fase, a senhora Roberta Queiroz nos dá a honra da presença aqui. Todos esses têm. Não vai ter? Vai ter. Óbvio que vai ter. Óbvio. Pensando, então, em Brasil, em Brasil, não caia na ilusão de que vai acabar o país. Tá? Essa ilusão aí, ela é alimentada pelo medo e pela preguiça. Porque o sujeito não quer estudar, então ele vai dizer, não, mas agora eu não sei. Tá, calma. Então, em primeiro lugar, nós vamos continuar tendo concursos, especialmente para a carreira jurídica. Acho que vai ser afetado, concursos para executivos. Vamos continuar tendo concursos? Vamos. Em todas as áreas. Mas, concursos para a carreira jurídica, procuradoria, defensoria, ministério público, magistratura. O Brasil é um continente, meu amigo. Você deu a sorte de nascer num continente. Isso aqui não é Itália, França. Não é Portugal. Isso aqui é um continente. Nós somos duzentos e poucos milhões, poucas milhões de pessoas. Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Pode ser que o Estado X não tenha concursos no ano que vem, vai ter em outro. Porque naquele outro não há concursos a cinco, seis, sete, dez anos e não dá para esperar mais. Pode ser que nós teríamos vinte vagas naquele concurso, nós vamos ter dez. Mas a gente vai ter que ter. Porque o país é um continente. Procuradoria também. O país é um continente. Então, falará, por exemplo, Ah, não, mas Santa Catarina. Santa Catarina não tem... O Ministério Público de Santa Catarina já está marcado. Vai ter... Ministério Público do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já vão ter todas as provas. Então, entenda uma coisa. Em primeiro lugar, Existe uma crise. A crise é mais séria do que crises anteriores, certamente. Mas é uma crise mundial, não é uma particularidade do Brasil. Nós vamos continuar caminhando, porque já havíamos tomado algumas medidas de austeridade fiscal, e vamos tomar outras, mas nós vamos continuar caminhando. E nós precisamos, precisamos de novas pessoas. Nós vamos precisar de mais delegados, certamente. Nós vamos precisar de mais agentes escrevantes. Nós vamos precisar de novos juízes. Esse país é muito, 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 muito grande. Deu para entender esse primeiro ponto? Então, não alimente a mentira de que concurso público vai acabar ou vai diminuir demais. Deixa eu te falar, vai diminuir demais. Vamos supor, vai diminuir demais, vai diminuir demais. Tá bom. Então, nós temos 27 unidades federativas, certo? 26 estados e 10. 27. Você, agora, você vai ser um pouquinho mais esperto. Presta atenção. Dá para conciliar estudo para a primeira fase? De magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública e Delegado de Polícia. Entendeu ou não? Então, magistratura, primeira fase, dá para você conciliar. Foi uma magistratura estadual, Ministério Público estadual, Defensoria Pública estadual e Delegado de Polícia Civil. Dá para conciliar. Dá ou não dá? Dá. Claro que dá. Eu passei no concurso de delegados, não dá para ser juízo. Eu fui delegado. Passei em várias primeiras fases de Ministério Público e fui para uma magistratura. Na primeira fase, você consegue conciliar. Na segunda fase, não. Aí você vai ter que focar, aprender as peças e tal, não sei o que. Mas na primeira fase, dá. Na segunda fase, o concurso é outro e aí você vai fazer uma imersão. Tá. Aonde eu quero chegar? Presta atenção. Delegado, promotor de justiça, defensor público, juiz de direito. Quatro. Quatro concursos diferentes. São 27 unidades federativas. Quantos concursos possíveis a gente tem? Ah, Summer, a gente tem 100, 104 concursos. 108, né? 108 concursos possíveis por ano. Se cada um fizer um por ano. Tá bom. Vamos supor que a gente tenha 10% disso. Reduzimos 90%. 10% disso. Então, você tá me dizendo que em 2020, 2021, esquece 2020, vou chegar em 2020, em 2021, ainda que a crise seja seríssima, a gente vai ter 10 concursos dessas carreiras jurídicas. Sim, a gente vai ter mais. Mas vamos supor que seja nesse grau. A gente vai ter 10. Então, se você conciliar, dizer, olha, eu quero ser juiz de direito, mas seria muito legal ser defensor público, pelo menos uma fase da minha vida e não sei o que. Isso seria muito legal mesmo. E você pode se apaixonar no meio do caminho. Então, você tem 10 oportunidades ano que vem. 10. 10. 10. Então, não alimente a ilusão de que não terá prova. Nós teremos. Agora, vamos trabalhar com realidade. Vai ser menor número, vai ser com menor número de vagas, mas vai não existir. Certo? Você vai ter pelo menos 10. Agora, o cara na crise, ele tem que se reinventar. Não dá para o cara virar e falar assim, ah, eu quero ser juiz de direito, o meu estado só serve o meu estado, meu filho. Agora não dá mais. O cenário é outro. Ah, mas o meu estado sempre realizou concurso a cada dois anos. Tudo bem. E se realizar, você vai prestar. Ótimo. Mas não dá para você limitar, não dá para você limitar os concursos que você vai prestar para o meu estado ou para essa carreira. Vamos abrir o método. Ainda que isso seja uma fase. Ah, sabe mesmo, mas e a vocação? Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você se descobre na profissão. 99% das pessoas se descobrem na profissão. Então, o cara tem um desejo genuíno, por exemplo, de ser magistrado, ele passa no concurso da defensoria pública, dali a dois, três, quatro meses atuando como defensor, ele se apaixona por aquilo ali e ele fala assim, cara, é isso que eu quero para a vida. Então, você vai pegar esse momento e você vai dizer, gente, eu vou transformar a minha vida a partir desse momento. E aí você vai tirar, você vai tirar qual é a realidade. Então, eu gosto de trabalhar com a realidade e com a visão positiva da realidade. Você vai abrir o leque. Você vai abrir o leque. Vou prestar para a defensor, vou prestar para a magistratura, vou prestar para o Ministério Público, vou prestar para a delegada de polícia. Ótimo. Já entendi. Dá para conciliar para a primeira fase? Dá tranquilamente. 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 Primeiro lugar, o país não vai parar. Agora, o que eu acho? Os concursos que foram adiados, adiados, eles deram como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, TJ do Rio de Janeiro, que está na segunda fase, TJ Mato Grosso do Sul, TJ Alagoas, né? Essas provas, eu acredito, que devem ocorrer neste ano, no segundo semestre, lá para o do Grosso do Sul, porque o que acontece? Ninguém, ninguém vai querer expor a população a uma situação de risco, concorda com ele? Ninguém. Ninguém vai juntar uma aglomeração de 10 mil pessoas para fazer uma prova. Ninguém, neste momento crítico. Tá bom? Então, preste atenção. Ninguém vai fazer isso. Então, ninguém vai fazer isso em junho, se você está com a esperança de junho. Ninguém vai fazer isso em julho. Ninguém vai fazer isso em agosto. Ninguém vai fazer isso em centeno. A partir de outubro, a gente pode ter essa situação. Então, a gente vai ter essa situação em outubro, talvez, provavelmente em novembro, dezembro, aí a vida já voltou e esses concursos vão continuar, ou janeiro e fevereiro. Eu estou falando de provas que já tinham sido marcadas, que foram marcadas, entidades que tinham sido publicadas. Então, por exemplo, concursos da PCDF, concursos da PGDF. Ok. Entendeu? Entendi. Então, tá bom. Já entendemos esse primeiro ponto. Segundo ponto. Por que você não está entendendo? Você... Anote o que eu estou falando. Você está diante da maior oportunidade da sua vida. Repito. Você está diante da maior oportunidade da sua vida. É que você não percebeu isso. E a maioria das pessoas não percebe isso. Mas você está diante da maior oportunidade da sua vida. Preste atenção. No concurso da magistratura, você tem 10 mil candidatos. Certo? Certo. E você tem um candidato número 10 mil. Pior candidato. Aquele cara que conseguiu ficar em 10 mil. Ok? Ok. Deixa eu te falar uma coisa. Concurso TJ Goiás. Concurso da magistratura. Concurso do Ministério Público. Concurso de Defensoria Pública. Os editais que estão agora reprejados vão ter que ser publicados. Em algum momento eles vão ter que ser publicados. Vai adiar, vai adiar. A categoria vai fazer pressão. O Estado vai segurar o que der e tal. Então, em alguns lugares, você já vai ter edital em dezembro. Dezembro. Novo. Novo edital. Novembro. Marcando a prova pra quando? Pra fevereiro. Pra março. Então, você vai ter prova em março, fevereiro, abril. É. É. Preste atenção. Daqui a um ano. Hoje é sexta-feira. Daqui a um ano. Você estará viajando pra fazer prova em algum lugar do Brasil. E aonde eu quero chegar. O candidato número 10 mil. O pior candidato. O pior. Pode ser aprovado no próximo concurso. Isso nunca aconteceu antes. Sempre o sujeito estava estudando. Com um edital que já tinha sido publicado. Ele tem uma prova logo ali. Ele precisa atropelar as coisas. Conciliar o estudo com uma primeira fase com uma segunda fase. E ele precisa estudar português. Porque o TJRS cobra português. E ao mesmo tempo sai o Paraná. E lá no Paraná é a organização judiciária do Paraná. E ele não está sabendo direito empresarial. Mas não vai dar tempo de estudar empresarial completamente. E era essa bagunça. Agora não. Você tem um ano. Pra sair. Organizadamente. Do candidato. Do candidato. Do candidato. Número. Dez mil. Para candidato aprovado. Esta oportunidade. De estudo. Sem a pressão. De um edital. Publicado. É a maior oportunidade. Na história. De concurso público. Que você vai ter. Por quê? Porque quando voltar. Do concurso. Você vai estar preparado. E você vai ter quatro. Cinco. Oportunidades. Ao mesmo tempo. E aí meu filho. É igual chutar. É igual pênalti. Pênalti. Você. Às vezes. Vai chutar. Vai bater um pênalti. Um te erra. Mas cinco pênaltis. Um vai entrar. Então você vai ter cinco cobranças. Para fazer. Daqui a um ano. Cinco. Você vai chegar lá. Você tem cinco cobranças. Para fazer. Não é possível. Que você vai desperdiçar. Essa oportunidade. Sander. Eu. 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 É. Você acha que. A. A. Nota de corte. Vai aumentar. Eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Porque a maioria das pessoas. Está atualizando série. Na quarentena. Tem muita gente. Desanimada. Com o concurso agora. Dizendo o quê? Gente. Agora vai demorar. Ter concurso. Meu filho. Nós estamos tratando. De vinte e sete. Unidades federativas. Talvez. Vai demorar. Ter concurso. No seu estado. Mas são vinte e sete. Então a gente. Tem que ter prova. E são quatro carreiras possíveis. Então a gente tem. Cento e oito opções. Então nós teremos provas. Agora. Você. Tem que fazer o seguinte. Tem gente. Está desanimada. Tem gente que não está conseguindo estudar em casa. Porque em casa é mais difícil. Porque o filho chama. Porque o pessoal chama. Não sei. Você vai ter que se reinventar em casa. Tem gente que vai perder a oportunidade. Mas tem gente não. É a maioria vai perder a oportunidade. Mas tem gente que vai ter que se reinventar em casa. Você pode perceber. Que é o seguinte. Como todas as crises na história do mundo. Essa vai passar. Segundo. Nós vivemos. Nós vivemos em um país rico. Um país grande. Um país continental. Um país que o clima é favorável. Nós vamos passar por isso. A gente vai passar por essa crise. Que vai passar. E o país vai retomar o caminho. Daqui a um ano. Você vai estar prestando essa prova. Daqui a dois anos. Você pode estar sentado. Na sua cadeira. Despachando o seu gabinete. É isso que vai acontecer. Com o sujeito. Que mudar de comportamento. Hoje. Agora eu pergunto. Falei que ia falar um pouco do Brasil. Falei. Do concurso. Falei. Do que você tem que fazer daqui. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que você vai fazer se não isso? Você já pensou nisso? O que você vai fazer se não isso? Ah, vou vender coco na praia. Está fechada a praia. Está fechada. Você não pode ir para a praia. Então, o que você vai fazer? Em que você é bom? Para que você se preparou até hoje? Não foi para isso? Você não estudou direito? Você já não vinha estudando mal ou bem para o concurso? Então, a sua maior chance está aí. Você vai desperdiçar ela para quê? Você vai desperdiçar ela para quê? Você tem um país que o índice de desemprego naturalmente vai aumentar? Claro que vai aumentar. Portanto, ainda será mais difícil. Então, se você já está estudando, esse é o melhor caminho. É onde está a sua maior chance. Pensando em você, essa oportunidade de mudança de vida, ela passa necessariamente por essa prova nesse momento. Agora, preste atenção. O cronômetro está zerado. O cara estudava muito bem até hoje. Ele já estava fazendo as segundas fases. Está na segunda fase do Rio, está na segunda fase do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Se esse cara agora, na quarentena, decide parar de estudar, dizer esse ano eu não vou estudar mais, dizer que nem pá, 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 o candidato 10 mil fica mais bem preparado que ele no ano que vem. Então, o cronômetro está zerado. Está zerado. Está zerado. Está zerado. Se você pegar e estudar um ano, você vai para a cabeceira, não é que eu te chamo? Você passa. Deu para entender? Ótimo. Então, a primeira coisa que você vai entender, vai ter prova. Nós vamos ter prova mais ou menos em março, abril, a aplicação das provas, vamos pensar mais ou menos em novos concursos. Você tem um ano para estudar e mudar o seu patamar de desempenho. Até estava falando ontem, pensando em lançar uma turma 2, sabe? Os nossos cursos regulares, conversar com os professores para ver se na turma 2 eles conseguem abaixar a remuneração, para ver se a gente consegue lançar um valor mais acessível para os alunos, pelo menos durante 24 horas ou uma semana, para poder viabilizar que as pessoas escutem, né? Mas aí tem que conversar com eles, ver se eles topam, em razão da pandemia, abaixar essa remuneração para poder repassar para o aluno o valor de cursos regulares mais baixos. Para você poder estudar um ano a partir desse mês. Segundo, você vai ter esse ano para estudar. Você tem este momento para organizar a sua casa. Você não está de férias. Você não está de férias. Você está tendo oportunidade. Ah, mas situação aqui em casa. A situação aqui em casa, preste atenção. Como é que você vai ajudar? A melhor forma é estudando. Eu pensava nisso quando eu estudava. A melhor forma de mudança de vida é você estudando. Então você não está sendo egoísta. Você está construindo aquilo que você precisa. E vai ajudar as pessoas ao seu redor. Então preste atenção. Preste atenção aqui. É o seguinte. O que eu vou te dizer? Você vai precisar organizar um lugar na sua casa. Eu oriento você a retomar. Já vou para abrir para perguntas, tá? Você, você vai ter que criar um lugar na sua casa. Que é o seu lugar de guerra. Certo? Que é o seu lugar de mudança de vida. Cada um trabalha melhor para o seguinte. Foi a gente que trabalha assim. É um lugar de guerra. Eu estou indo para a guerra. Aí a pessoa cria um ambiente na casa dela. Que ela consegue perceber que é ali. É um enfrentamento, etc. E ela consegue. Tem gente que quer criar o cantinho da paz. É ali que eu estudo. É ali que eu mudo de vida. É ali que a minha história se transforma. Você vai criar um lugar específico. E aí, você vai começar o dia pela matéria que você menos gosta. Você vai, ó. Seguir o que eu tenho. Vai estudar. Vai passar. Vai fazer essa vida. Entendeu ou não? Ótimo. Você vai criar esse negócio. Porque você vai ter batalha. As provas que já estavam marcadas. O que vão ocorrer provavelmente no fim desse ano. Mas, para os editais que não saíram. As provas vão ocorrer no início do ano que vem. Mereiro, março, abril. Você vai ter um ano. Um ano. Esse ano vai passar. E você vai ter prova para fazer. E você está diante da maior oportunidade da sua vida. Que é de estudar. Tudo. De maneira organizada. Completa. Aprofundada. Mudar o seu patamar de conhecimento jurídico. E depois, quando estourar. O número de concursos. Isso vai acontecer. Você vai ter 5, 6, 7, 10 oportunidades. Você vai acertar pelo menos uma delas. Você vai passar. E essa crise. Vai ter permitido. Que você extraísse dela. O melhor. O melhor. Ok? Ótimo. Eu vou abrir para perguntas. A partir de agora. Vou responder algumas perguntas. 10 minutos para responder perguntas. E depois eu encerro a live. A live vai ficar salva. Segunda-feira tem o Caça aos Ovos. Não perca meio-dia. Entre no site do CPMU. E veja o que você acha lá. Você acha que a redução de 20 mil. Eu não acho que vai passar redução de subsídio nenhum no Congresso. O Luiz Paulo Guedes já disse que é contra. Preocupação. Preço das passagens aéreas após tudo isso. O que acha? Aí eu já não sei como vai estar a passagem aérea. E quem está iniciando isso para a maestratura agora? Então, agora é para quem está iniciando que é a chance. Agora é para quem está iniciando. Eu sou suspeito de falar. Evidentemente, eu vou encomendar que você faça o mais 18. O que eu estou querendo é conversar com os professores. Para a gente lançar uma turma 2, agora em abril, para ter início de maio. Para a pessoa estudar. E aí eu vou conversar com eles para ver se, em razão da pandemia, a gente abaixa a remuneração geral. Para conseguir abaixar o valor dos cursos regulares, excepcionalmente, nesse momento. Depois volta normal, né? Mas aí a gente abaixa excepcionalmente nesse momento para poder tornar mais acessível para todo mundo. Para a gente entender o momento pelo qual as pessoas passam. TJDFT. A expectativa era para esse ano. Vai acabar sendo, mudando a expectativa para o ano que vem, evidentemente. Tá. Vou organizar os cursos regulares para terem início de maio. Eu só preciso conversar com os professores. Porque eu estou pretendendo que esse curso, esses cursos regulares que a gente lançaria em maio. Eles tenham um valor diferente para poder atender as peculiaridades do momento e das pessoas. Concurso TRF deve ficar para o ano que vem? Sim. Professor, previsão de MP onde já tem regulamento autorizando e onde não autorizou? Também. Eu acho que os concursos devem ter os editais publicados que a gente já esperava. A gente deve ter editais sendo publicados em abril. Ali, abril, abril não. Em novembro desse ano, dezembro desse ano, janeiro do ano que vem, fevereiro do ano que vem. Boa tarde, desde Porto, Portugal. Boa tarde, Ana Liza. Porto é maravilhosa. Quais concursos para maestratura podem sair? As águas podem ser menores? É, eu acho que você vai ter o mesmo número de concursos da maestratura. Vou adiar um pouco mais. Mas a gente vai ter os concursos que a gente já esperava. A TJ Boiasco, por exemplo, é um deles. Mas você vai ter esses concursos, por exemplo, saindo janeiro e você vai ter, que já havia toda a movimentação, o número de vagas eu não acho que seja menor. Eu acho que nesse ponto eles vão, por causa da maestratura, eles devem manter. Tá, então, aí eu consigo reduzir geral, tá? O Cristiano, não sei se eu consegui reduzir o valor da assinatura anual, mas se os professores toparem, eventualmente a gente consegue reduzir. Lúcia, eu pretendo escrever a doutrina em... Pretendi em agosto que eu tiraria férias para concluir minha obra de direito penal, parte geral, mas por enquanto eu tenho o da lei de abuso de autoridade e de sentença. Acho que a prova de Delta ou sai esse ano ou no começo do ano que vem. A ideia do Espírito Santo. É, aí tem que mandar um e-mail para ver se vai ser prorrogado ou não. Vindo lá, prorrogação do curso em razão da pandemia, só se houver uma excepcionalidade, porque a pessoa está em casa, né? Então tem que ver qual é a situação. Começar a estudar pelas matérias mais difíceis? Começa o dia estudando pelas matérias mais difíceis. Você está descansado. Aí você deixa o fim do dia para as matérias que você mais gosta. Primeira fase, você faz. Se for mais trator, é mais de 18. O Ministério Público MP8, Defensoria Pública DP8, Delegado de Polícia Delta 2020, analista, analista de tribunais. Curso de TRS, você deve ter no ano que vem. Quem fez o mais de 18 em total preparação para fazer concurso da Polícia Civil, em total, com o Eduardo de Faveli, que hoje, inclusive, é professor de delegado, segredo de segunda fase, de pescas, que é delegado à Polícia Civil de Santa Catarina, fez foi o mais de 18. E no meio do mais de 18 foi aprovado. TJRS, segunda fase, partiu por duas vezes, duas matérias por vez. Aí você esgota duas ou três matérias e depois vai avançando. Vou avançar uma turma nova. Eu acho que as provas de concurso que já estavam em andamento, como TJRS, MP de Santa Catarina, vão acontecer as provas, vão ser adiadas para novembro, por exemplo. Nomeações. Devem nomear parte das pessoas no fim do ano, de acordo com a demanda. Eu acho que você pode adquirir os três anos de atividade jurídica como voluntário. Ou na Defensoria Pública, ou no Juizado Especial. Que legal. Fico feliz, Eliné. Dica. Como lidar com os outros surtantes? Bom, então é você não conversar sobre esses assuntos com os outros. É você se isolar, criar uma espécie de bolha. Não se isolar no contato com as pessoas, mas criar uma bolha. Tipo, eu não vou me... Eu não vou me contaminar com esse sentimento. Tá. Os cursos acho que é quase isso de prazo, né? São dez meses, né? O MA18 tem início imediato, pra turma que já foi lançado. Mas a gente tá pensando em lançar uma turma a dois, pra início em maio. Tá bom? E a TJ de São Paulo e a IP de São Paulo devem sair em 2021 ou em novembro desse ano. E a IP de Santa Catarina, a prova foi só adiada, né? Já saiu. Eu oriento você a retomar os estudos, viu, gente? Tem que ver. Tem que ver. Eu acho que zerou. Se você não conseguir estudar direito, mais de 19, pra início em 2020, você vai pegar agora e vai fazer o seu estudo completo. E o e-book mais eficiente pra segunda fase é se você, além do estudo específico da banca, leitura de informativas e aprofundamento sobre determinados temas, além do estudo de humanística. Eu estudo, eu recomendo 30 horas por semana de estudo. Você estuda pra magistratura e presta concurso de delegado. Não sei exatamente quando sai com o cantins. DPE Paraná deve sair o edital no fim desse ano. Tem milagre sobre minha rotina de estudo lá no YouTube. Se a nota pra agora eu fui alta, né? Não foi. Não foi. Pelo amoral eu fui o primeiro. Os e-books são suficientes? E já, já a gente vai ter uma novidade dos e-books dos CPUs. Mas não é hora. A gente vai ter essa novidade mais ou menos no show. A gente vai lançar, viu? Você tem duas opções. Você pode aproveitar e ver se você consegue, né? Aproveitar a caça aos ovos, que vai acontecer segunda-feira. São só 40 milhares de custo. Você vai ver se o custo que você quer dar e se ainda tem vaga. Porque aí você vai lá e tenta cobrar. Conseguiu? Então a vaga é sua. Quando a 40 já é vendida, acabou a caça aos ovos. Então, ou você pode aguardar a turma 2. Claro que não dá pra comparar. A caça aos ovos é um valor inacreditável, etc. E tal. Porque a caça aos ovos mesmo é promoção. Agora, eu vou conversar com os professores pra gente tentar baixar essa remuneração. E tentar baixar o valor do curso pra turma 2. Excepcionalmente, tenho certeza que os alunos da turma 1 vão entender isso. E simplesmente porque também é um momento completamente diferente. Tem que mandar e-mail pra prorrogação. Porque aí tem que ver cada situação é situação. Talvez retorne a primeira fase da equipa alagona esse ano, sim. Não precisa começar uma preparação paralela pra segunda fase nesse momento. Pode focar na primeira fase. Se quiser estudar para o maju começar agora, então, a turma é que a gente começou. Início é imediato, tal. Basta você seguir o pronograma a partir da data do seu ingresso. Tente aproveitar o valor do maju. Tente aproveitar a caça aos ovos. Se não der, aí você vai lá e fica pra turma 2, tá? PGE e PGE, da mesma forma, interessante. Eu acho que se tiver... Defesoria Paraná, respondi. Ela boa, se eu parei. Pronto. O professor de Santos respondiu também. Que bom. Professor, muito obrigado. Permitei pra mostrar um pouco de informativos e questões. Estoma, por favor, lança um mágico. Tem um custo menor. Eu vou tentar. Vou tentar mesmo. Hoje, eu digo que a gente vai conversar com os professores sobre isso. Eu ia pensando que eu andaria em Petrofórdia, já respondi. PGE e Domingos, já respondi. Eu já tomo a gozo, aí vem tomar a primeira fase desse ano. Já respondi. Curso, maio, junho. O início é imediato. Começa a turma. Quando você se bater, começa no dia seguinte. Pra outra turma, a gente tá querendo lançar agora em abril, pra começar em maio, tá? Três horas por dia. Se você tem três horas por dia pra estudar, você tem que compensar no fim de semana. Estudar dez horas no fim de semana e quinze horas durante a semana. TJ Goiás, deve sair o edital no final desse ano com o próprio início do ano que vem. Material do mais dezoito. Já ontem fiz uma reunião sobre os e-books. Tem sido atualizado. A gente deve receber todo o material atualizado até dia quinze do quarto. E aí é a correção dos e-books, tá? Muito obrigado. A gente tem cursos na segunda fase específicos, tá? É hora de você focar na primeira fase. Vai responder. Se eu tô classificado pra oral, vale a pena ler de seca? Ler de lei de seca? Vale a pena você ler um pouco de lei de seca. Na oral, o mais importa é você treinar pra prova oral, né? Então, é, o conhecimento jurídico você já tem, mas você pode ver a lei. Mas é bom que você releie o seu material de estudo, porque não é necessário ver a lei nesse caso, tá? Estou matriculando. Maravilhoso, mais dezoito. Obrigado. Pode mudar pra turma do ensino. Ok. Concurso no próximo ano. O TJDFD deve ficar acontecendo que vem. Bom, pessoal, acho que eu respondi as dúvidas que eu vi aqui, várias repetidas. Se tiver ficado alguma coisa pra trás, pode me mandar e-mail, contato arroba samerage.com.br E nós vamos conversando, viu? Muitíssimo obrigado. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. E até mais. Hoje à noite a gente tem aula, né? 19 horas de penal geral. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.